Para quem não sabe, eu sou a Juliana Vital. E hoje eu vim aqui e trouxe o Jean, né, Jean? Eu. Eu, o próprio. Por que a gente está fazendo esse vídeo hoje? Eu tenho muitos clientes, né, nós aqui da Fofar Entre Campos, nós temos muitos clientes, que eles sempre perguntam para a gente. Gente, eu sou da área, eu sou enfermeira, eu sou da área de tecnologia, eu sou arquiteta e eu gostaria de ingressar na minha área profissional na Milanda, eu vou conseguir? Então a gente vai sugerir aqui, porque o Jean é um caso de sucesso, né? Já fala, sugera. Um brinde para o Jean, um brinde. Parabéns, amigo, você merece. O Jean era, né, nosso cliente, ele chegou aqui há um ano e meio atrás, mais ou menos, ou veio mais ou menos esse, Jean? Mais ou menos esse, fazia dois anos em maio. Dois anos em maio, e ele veio para o curso dele de inglês. O Jean, ele é um profissional da área de designer, ele é web designer. E o Jean, ele acabou de conquistar o Stanford 1, tá? Ele foi contratado por uma empresa irlandesa e veio para ficar. Né, Jean? Conta um pouquinho para a gente. Teoria sim. Teoria sim. É, eu, na verdade, eu comecei naquela... A gente brindou, é de brindor, né? A gente brindou. Então, mas brindar e não beber, você sabe, né? É o que acontece, né? Eu comecei. Eu comecei a procurar intercâmbio, porque tinha uma prima minha nos Estados Unidos, que começou a me incentivar a respeito de viajar, que ela falava como era para ficar preso lá no Brasil. Combinou também com um bocado de coisas ainda erradas no Brasil. E agora a época está uma beleza lá para o pessoal também, né? Quem está pensando em correr, aproveita. É a hora. Foi uma crise na minha vida, assim, em geral. E eu pensei, pô, eu vou aproveitar, porque eu não tenho nada me prendendo mais aqui no Salvador, para poder ver o que é que dá, né? Vamos, sempre que sair do país, aproveitei a oportunidade para caçar orçamento. Eu fui olhando aqueles sites, aí minha prima me falou da Irlanda e tal. Ela falou, eu tenho um bocado de amigo meu lá, dá uma olhada. E eu comecei a procurar. Inicialmente, eu até pensei em Canadá, que eu acho que é uma curva lindona e tal. Aí, depois que a gente volta para a realidade do brasileiro, a gente fala, a Irlanda dá para pagar. E aí, eu resolvi vir para cá. Comecei a pedir orçamento. E, por algum acaso, eu mandei em alguns sites desses de brasileiros aqui na Irlanda. E chegou-se o orçamento para mim, mas não chegou só o orçamento, foi uma ligação junto. Que ligado. E fez toda a diferença, assim, na hora. Primeira ligação internacional que eu recebi na minha vida. O cara já fica todo feliz. Você já queimou de zero, né? É. E aí, quem está aqui ligando? Eu falei, que número é esse aqui? Cheio de número. Um monte de zero, Zé, 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 Zé. Aí, eu resolvi... A gente foi conversando, você entendeu a minha história e tal. A gente foi trocando a ideia de como estava acontecendo, qual era o meu orçamento, né? O que é que eu tinha, como é que eu poderia fazer. Foi incrível aí para poder a gente investir no curso. E você imagina... Eu lembro que quando você chegou, por exemplo, você veio para cá e você estava disposto a dar balança, empaixão, o que pudesse vir na sua vida, você faria, correto? Eu faria, porque se você comparasse o salário que eu tinha lá como designer, trabalhando na minha área, e um trabalho de um clínio aqui, em euro, você conversando, eu iria ganhar mais do que eu ganhava lá. Ou esse, foi muito parecido, até mais. Ou até mais. Então, qualquer salário que eu arranjasse aqui, para mim, estava valendo. Não me importava a área. E eu me recordo também que você começou bem pequenininho, fazendo alguns trabalhos até, né? O Jean, ele até que fez, fez até o nosso website, ele fez nosso logo, ele desenvolveu tudo para a gente. E você começou a fazer freelances para os próprios brasileiros que moravam na Irlanda. Isso é uma tira legal, você chegar aqui e começar a prestar serviços para os brasileiros que já estão aqui e tem empresa. Exato, eu não tinha inglês, porque eu vim realmente sem nada. Então, até para a galera que está vindo e não tem inglês nenhum, dá para se resolver, dá para tomar pé na vida. Eu cheguei sem nada, comecei no curso básico do básico do inglês. Meus professores até se surpreenderam que eu subi rápido, assim, na escola. E você também, você estudou ali? É. Inicialmente, eu estava voltado só para a escola, né? Eu não estava preocupado em arranjar trabalho, exatamente porque eu sabia que eu não ia conseguir sem falar o Dubai inglês. O pessoal da escola que eu vim estudar já sabia que eu trabalhava como design e tal. Começou a me pedir panfletos, pedir material. E aí eu comecei a fazer para Vital também, comecei a fazer para um e outro brasileiro. E aí eu fui me manter uma vez esses seis meses que eu não tinha trabalho, fazendo uma coisa ou outra com o dinheiro que eu estava recebendo do Brasil de seguro-desemprego, que é uma mão na roda para quem está aqui ficar recebendo esse dinheiro e tal. Então, deu para me manter. E eu era uma pessoa que gastava muito. Saiu o guardante, aproveitou o dinheiro. Eu escolhia o barro em geral. Então, eu não fui um cara que estava aqui segurando dinheiro para seis meses. Tanto é que chegou perto dos seis meses que eu vi que eu precisava conseguir um trabalho para continuar aqui, que era o que eu queria. E eu consegui um trabalho e tal. E deu certo, deu tudo certo. E exatamente um mês depois que acabou o meu dinheiro, conseguiu. E por onde, Jirank, você conseguiu esse seu trabalho na empresa? Foi uma indicação ou foi pela internet que eu entrei no currículo? Foi pela internet. Eu comecei a mandar LinkedIn principalmente. O LinkedIn aqui funciona. Então, quem vem para cá e trabalha nessa área de tecnologia, atualizem o LinkedIn e faça um perfil bem bacana ali, porque realmente funciona aí a sério. E muitos dos outros sites de entrego que tem aqui, ele linka o currículo do LinkedIn. Ele pega as informações. Então, mantém o LinkedIn. E, por sinal, o LinkedIn você consegue ter o LinkedIn em duas línguas. Você consegue ter o perfil em português e inglês separado. Então, você não atrapalha. Um não atrapalha o outro. Exato. Tanto é que o meu currículo em inglês tem mais coisa do que o meu em português. Ele está melhor. Eu estou com carma, eu estou melhor. Tem que atualizar, hein? Tem que atualizar o brasileiro. O processo aqui, para quem desanima na primeira entrevista essas coisas aqui, o processo é lento. Não pode desanima na primeira entrevista, não. E no primeiro, não. Exato. Porque olha quanto não a gente toma até conseguir chegar. E o processo aqui é lento. Não é que nem lá, que você sai na entrevista meio sabendo, assim, que eu estou contratado. Obrigada, obrigada, contratado. Aqui é lento. Levei um mês fazendo de conversa e teste, não sei o quê. E exatamente a primeira empresa que eu fui ter contato, que eu fui entrevistar, foi a que me contratou. Então, não desanima, assim, ter uma entrevista e eu fico meio desanimado, não. Continua fazendo as outras, que pode ser isso. Você pode estar sendo testado ali e um mês depois ser contratado pela primeira empresa que você foi. E o que acontece muito aqui também, não só na área de empresas, até mesmo numa cafeteria ou algum lugar, num restaurante, por exemplo, muitas vezes ele não tem uma vaga naquele momento. E aí, muitas vezes ele conversa com você, chega, bateu o papo, fazer uma entrevista, mas para deixar você ir de stand-by, porque aqui as pessoas vão muito, vão e voltam. Então, tem muita movimentação nas empresas. Então, é legal, muitas vezes, ele ter seu contato ali e depois ele te liga. Tomara que quando te liga você já nem esteja mais disponível no mercado, mas isso acontece muito. Então, se não te ligou, não desanima, porque eles conversam muitas vezes com a gente para já deixar a gente de stand-by, sabe? De te deixar ir de stand-by. E aí, como é que foi? Quando ele te ligou, como é que foi essa... Eu lembro que você já estava meio, né? Não sei se eu volto para o Brasil, sou em Nova, não sei o que eu faço. Eu estava nessa situação de, talvez eu volte. Porque tinha acabado o dinheiro já, já estava naquela... Já tinha passado vaga de casa, já estava em Rosta, já estava naquelas últimas. Eu passei lá, eu morei dois meses no Rosta, praticamente. Que foi um mês para conseguir emprego e outro mês para me estabilizar, receber o primeiro salário. Voltar à vida normal, né? É. Então, eu meio que morei no Rosta e naquela, toda semana eu tinha que ter o dinheiro para continuar aqui, senão já era, né? Tinha que sair daqui. Qual que foi a sensação de conseguir esse trabalho aqui, assim? Como é que você se sentiu? Pô, foi a realização, assim, porque desde que eu saí de lá, quando a gente vinha conversando, meu objetivo sempre foi conseguir um trabalho em minha área porque eu sabia que aqui na Irlanda tinha trabalho nessa área. Tinha área. Então, eu falei, eu preciso de seis meses, eu tenho que aprender inglês em seis meses para conseguir passar da entrevista de emprego e conseguir emprego em minha área. que era o que eu queria. Foi muito importante você ter focado no início, né? Ter farreado, ter ido para a balada. Mas, assim, é o que eu sempre falo, foco. Foco. Os três primeiros meses são primordiais para que você aprenda inglês. E não adianta vir para cá e começar só a farrear, só perder o seu foco, sabe? Sair à noite, sair para... Tá frio, não vou para a escola. É muito fácil de colocar a culpa na escola, no professor, no sistema, no país que tem brasileiro. O brasileiro tem que morrer a lugar do mundo. Se você for para a Austrália, está lotado. Se for para a Nova Zelândia, está lotado. Se você não focar no inglês e você, por si próprio, sentar, estudar e parar, colocar o fone de ouvido, sentar em uma biblioteca e abrir o livro, não adianta. Não adianta colocar a culpa em ninguém, porque nós mesmos somos os principais autores, né, dessa história de aprender a falar inglês. Depende da gente, não adianta. Se você for olhar até a questão de amizade, não é nem que, ah, você só faz amigo com gringo. Eu não tenho um amigo. Tirando o pessoal da empresa, eu não tenho amizade com gringo. Com o pessoal daqui, mesmo assim, me dediquei para aprender. Exatamente. E aí você vai no pub, você vai no tempo ao bato, você sai à noite, você acaba conhecendo pessoas, você vai viajar, você vai para Londres, você acaba conhecendo um grupo de pessoas, você fica num hostel e aí tem um curso. Você tem que se alimentar, você tem que ir no supermercado, tudo é inglês. Agora acabou de sair, você passou um tempo nessa empresa, agora acabou de sair o seu visto permanente, agora você é um contratável. E agora, como é que você está se sentindo? Agora eu estou me sentindo sem o objetivo, porque o meu objetivo o tempo todo era conseguir um visto de trabalho, conseguir um visto de trabalho. Meu objetivo desde o começo você foi, conseguir um trabalho, conseguir um visto de trabalho para ficar aqui sem precisar de estudar, sem trabalhar. Agora você precisa traçar uma correta. Eu preciso, é isso, eu estou numa fase assim, o que é que eu quero da minha vida agora. Você quer ir para Nova Zelândia, você quer uma viagem incrível aí para, sei lá, para Ásia, para Nova Zelândia, sabe? Vamos gastar esse dinheiro aí, vamos gastar esse dinheiro aí. Por enquanto, minha cabeça nesse exato momento, para ficar perfeita, era só o que é o salário que eu ganhei aqui, morando no Brasil, que tá o euro lá na casa da porra. Sim, sim, porque tá bom o negócio, né? Com o euro alto, meu acidente. Eu tenho 4,60 hoje, abaixa, 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 abaixa. Não, continua aí, continua, tá bom, assim. Gê, aí deixa eu te fazer uma pergunta agora, assim, para a gente finalizar nosso papo. O que você pensa, assim, para o seu futuro? O que você quer para o seu futuro agora? Inicialmente, apesar de estar desfocado, assim, do que eu quero mesmo para o futuro, eu queria muito passar dois anos agora na minha empresa, com o visto de trabalho, porque aí eu pego o estampo 4, que já seria de residência, ele não teria que estar vinculado à empresa, ou seja, eu poderia ir para outras empresas, etc. Olha a dica. Então, se você passar dois anos nessa empresa... Isso. Você já renova o terceiro ano como o estampo 4, que seria residente, então você não é obrigado a ficar vinculado à empresa. Olha que bacana. Porque o estampo 1, enquanto eu estiver trabalhando, eu posso ficar aqui. Se eu perder o emprego, eu teria que sair. Então, o meu objetivo agora é esse. Dois anos na minha empresa, para pegar esse estampo 4. Se tudo der certo, eu posso continuar por lá, mas uma dica que eu dou para a galera é exatamente o negócio do LinkedIn, por quê? Porque quando você começa a trabalhar nessa área aqui, principalmente, o LinkedIn não para. Eu recebo duas ou três propostas por semana. O que é que dá pra gente? No LinkedIn, tipo, vim para entrevista, não sei o quê. Eu sou obrigado. Agora ele está falando não. Não, desculpa, estou busy no momento. Eu não estou disponível no mercado. Olha só. E tem umas que você olha assim e que você fala, caralho. Tem que deixar passar. Tem que deixar passar. Tem umas que mexem mesmo. Mas que bacana. Eu fico super feliz com a sua organização. Eu queria te agradecer pela disponibilidade de vir até aqui conversar com a gente. Foi um prazer fazer parte desse seu projeto e a gente estar em contato. A gente nunca perdeu o contato. E assim, eu fico muito feliz. Cada vez que... Quando o Jean, por exemplo, eu conseguia esse trabalho, a primeira coisa que ele fez foi me mandar um WhatsApp e falar, estou rico, lembra? Estou rico! Então, assim, todos os clientes, quando eles conseguem... A gente fala que é cliente, mas é uma cliente. É amigo, né? Porque isso aqui é uma relação de amizade. E receber essas mensagens com as realizações para a gente não ter preço, sabe? Porque a gente tenta dar o melhor que a gente tem. Um pouquinho do que a gente sabe, porque a gente não sabe. São tantas informações, são tantas coisas acontecendo aí. Nesse mundo maluco de tanta diversidade. Mas eu queria te agradecer muito por vir até aqui. E eu espero trazer muitas pessoas, muitos casos de sucesso como o Jean, para sentar aqui nessa cadeira para contar para vocês. E não só na área de tecnologia, não. Eu tenho outros casos também, mas o que eu vou trazer para vocês de diversas áreas. E um beijo para todo mundo e até a próxima. Aê! Tem que beber, hein? Vai beber não para você ver o que acontece. Ah, beleza. Ah, beleza. E aí E aí E aí